e seus votos. Vereador Filipe, voto favorável. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Adiló, voto favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A aprovação foi de forma unânime com as ausências dos vereadores Denise Pessoa e Rodrigo Beltrão. A aprovação foi de forma unânime com as ausências dos vereadores.